Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Fernanda e falo aqui no canal sobre decoração, sobre tinta, sobre pintura. Então, se tu gosta desse assunto e não é inscrito ainda aqui no canal, te inscreve nesse botãozinho vermelho. Já deixa o teu like também aí pra me ajudar na divulgação do canal. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias de quartos cinzas. A cor cinza, ela está sendo muito usada ainda, é uma cor que agrada bastante gente, né? E ela realmente é uma cor muito bonita, que combinadas assim entre si, fica muito bacana. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal falando sobre a cor cinza, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra te assistir depois que tu assistisse aqui. Então, se tu gosta dessa cor, quer ter algumas ideias do que tu pode fazer aí no teu quarto, fica aqui comigo que eu vou te passar agora as ideias. Primeiro, vamos começar com cinza e rosa, que são duas cores que ficam muito legais juntas. Elas têm uma combinação ali que, quando colocam as duas juntas, fica muito delicado, muito fofo. Aqui nessa imagem, vocês conseguem perceber, foi colocada ali a roupa de cama, né? Na cor rosa, com a parede cinza e algumas outras elementos ali que ajudam nessa composição e que se combinaram muito bem. O nosso queridinho, o cimento queimado. O cimento queimado é muito utilizado também, é um efeito decorativo. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele também, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. É um efeito assim que tá sendo utilizado bastante por aí. E a ideia no quarto é colocar na cabeceira da cama, né? Que também fica muito legal, tu pode fazer em vários tons, né? Tanto mais claros quanto mais escuros. E até aproveitando o gancho, essa é uma dica também, né? Sempre opte por colocar a parede de destaque atrás, na cabeceira da cama, pra ti não ficar olhando o tempo inteiro, porque é mais fácil de tu enjoar fazendo dessa maneira, né? Olha que lindo que ficou esse quarto aqui, todo decorado com luzes, nesses tons de cinzas aí também, que se mesclaram entre si. Os quadros ali na cabeceira da cama também, quebrando, então um de cinza um pouco mais escuro, quadrozinho brancos, a roupa de cama em si, né? Que isso também dá um charme a mais pro quarto, deixa ele mais decorado. Ficou tudo muito bonito, muito harmonioso. Esse outro aqui tem a cabeceira branca, que também destaca a parede cinza, né? Tu consegue fazer uma parede da cabeceira um pouco mais escura, por ter essa cabeceira branca e dar uma quebrada nesse tom mais forte. Esse outro quarto aqui já é um estilo mais industrial, onde já ficam a amostra, né? A parte do fio, deixar aparente os trilhos ali pras lâmpadas pintar de preto, se ele não for preto. É uma ideia bacana pra quem gosta desse estilo mais industrial também. O próximo é esse aqui, que também achei muito interessante, que é estilo uma placa cimentícia que foi colocada ali atrás, né? Um efeito mais rústico, assim, com o cimento aparente mesmo, aquele concreto aparente. Aí ali no meio tem aquela lua que deu todo o charme também, combinou com aquele lustre, também achei muito interessante pra trazer aqui de ideia pra vocês. Aqui a gente tem outra ideia, que é a cabeceira pintada de cinza, só que na lateral tem o ripadinho de madeira. A cor cinza também fica muito bonito com o azul. É uma tendência também, tá sendo muito usado. Nessa ideia que eu trouxe aqui, foi colocado também quadros ali pra ajudar a decorar, né? intercalar. Outra ideia pros quartos cinzas é tu fazer paredes geométricas. Pode fazê-las mescladas, tanto num só, ou com vários tons, né? Mais opções, mais mesclado. Esse estilo aqui eu tenho, inclusive, no meu quarto, só que ele não é somente cinza. Tem tons de rosa junto. Tem vídeo aqui no canal ensinando como faz, como eu fiz. Esse em formato de montanhas, assim, na cabeceira também fica legal. Depois a gente tem as listras, que tu pode fazer tanto na vertical quanto na horizontal. Também fica muito legal, dá pra fazer tanto ela mais fininha ou mais grossa, ou só numa parte também ali da parte da cabeceira. Então essas foram as ideias de quarto cinza. Tem bastante opção aí que tu consegue utilizar pra deixar o teu quarto bem decorado, pra quem gosta dessa cor tão utilizada, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual foi o que tu mais gostou. Tem alguma sugestão de vídeo, deixa pra mim aqui também. Já deixa o joinha e o like pra me ajudar na divulgação do vídeo, por favor. Te inscreve no canal se tu não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!